Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui responder as 7 perguntas de inscritos em relação ao vídeo sobre o ataque de pragas foi um bichinho tipo aracnídeo que atacou minhas plantas dois engenheiros agrônomos que disseram que aquilo é um tipo de aracnídeo então quase que eu perco, mas elas já estão recuperando muito bem enchendo de bifurcação de haste nova eu procuro, pessoal, mostrar tudo o que acontece com as minhas orquídeas no máximo possível para que vocês também, se caso acontecer, vocês já sabem como prevenir rapidamente não precisa sofrer como eu muitas vezes sofro para descobrir o problema, né? e a Nair Ribeiro que me ajudou a identificar o bichinho então muito obrigada, amiga olha, se você já gostou desse tema de perguntas e respostas assim você vai ter a sua dúvida sanada com mais rapidez então inscreva-se no canal, curte e comenta e compartilhe também com seus amigos para que eu esteja aqui duas vezes na semana mostrando os resultados e como cultivar essas lindezas aqui tem a minha amiga Firmina, ela disse que viu aqueles bichinhos que apareceu aqui nas orquídeas, mas ela conseguiu matar só que tem umas lagartixas que comem as raízes então as lagartixas é um caso sério, né? eu nunca vi elas comendo raiz nem flores nas minhas plantas, porque aqui eu só tinha uma lagartixa aqui e foi embora mas eu já vi também no canal ela comendo a flor do denfal caso tenha muita lagartixa aí, se você não se importa em matar é só pegar o SBP a base de água ou aquela base de óleo mesmo e ir lá e pssssss dá uma borrifada em cima dela que mata mas tem pessoas que não gostam de matar os bichinhos, né? vai depender de cada um mas caso você queira eliminar isso aí, mata porque um dia eu matei sem querer, né? é perereca, lagartixa, elas morrem ou arruma um gato, que os gatos caçam as lagartixas já que elas estão comendo as flores a Daniela disse assim, ganhei duas falhanópolis de aniversário mas agora percebi que as flores estão ficando amarelas será que são esses bichinhos? eu tenho calcário, será que coloco nas minhas? elas estão cheias de flor queria replantar, mas eu posso ou tenho que esperar a flor acabar? então esses bichinhos, gente, não é sempre que aparecem do tempo que eu cultivo orquídea, agora que apareceu tem que observar, né? mas porque a folha amarelou, não quer dizer que tem esses bichinhos as minhas amarelaram porque eu usei o cuprodime, né? e ele deixou amarela, mas agora já estão todas verdes porque eu usei calcário pode usar calcário? pode, eu tenho vídeo aí sobre calcário, tá? é só perguntar aí, deixar nos comentários que eu deixo pra você mas não vai resolver o problema das folhas amarelas as folhas amarelas nas fal, após a compra muitas vezes, porque elas já vêm com fungo no rizoma tá? quando você for comprar uma orquídea falayanópolis procura observar muito bem o vegetal se está com as raízes bonitas, bem rolicinhas se tem folhas todas verdinhas agora se tiver descartado folha lá no pezinho pode ficar de olho aberto porque já está com começo de podridão ok? aí se caso acontecer isso, é usar um fungicida eu estou usando porque as minhas plantas já estão se adaptando aqui e eu tirei o plástico dali, ó então quando vem chuva de vento, pega uma chuvinha, né? aí por isso, eu estou usando fungicida nas orquídeas mas elas, como vocês vejam, estão bem recuperadas essa daqui foi uma que veio com um pouquinho de podridão eu não fiz o replante delas, tá? essa daqui, ó, também não fiz ainda já está com 3 para 4 meses, mais ou menos que eu comprei e ela está liberando cake como eu vou replantar uma orquídea dessa? não tem como, mas eu já fiz os procedimentos caso você queira ver é só deixar nos comentários que eu deixo para você compra uma orquídea dependendo do substrato não precisa de replantar de imediato ok? deixe que ela esteja saudável raízes saudáveis, né? substrato bom teve uma amiga que falou que que as orquídeas dela tem bastante formiga se tinha algum veneno, algum produto para espantar as formigas espantar mesmo às vezes a pessoa usa cravo usa canela para espantar algum tipo de de inseto mas quando passa o cheiro elas vêm novamente sabe o que é muito bom para as formigas? não para aquelas que que estavam junto com os bichinhos que atacaram minhas orquídeas tem os produtos no mercado assim, ó tipo gel ó gel para barata tem várias marcas é só você tirar a tampinha vir aqui no cantinho do vaso por baixo, ó e deposita lá gente, fica vários dias matando e vocês acreditam? que isso aqui eu acredito que mata até os acros? porque eu não vi mais acros no meu asfalto eu usei muito só que tem formiga que não come mas que as formiguinhas doceiras come se vêm barato elas comem tá? e até algum tipo de inseto só colocar aqui embaixo porque quando você regar não vai molhar tá bom? ou passa o inseticida porque espantar não resolve muito a Adriana disse assim me ajude as minhas estão assim o que faço? eu já fiz de tudo já perdi duas não sei o que fazer aqui é muito quente não sei se é água de mais ou de menos mas não muito não porque eu não coloco todos os dias é de uma a duas vezes na semana então se você tem a sua orquídea cultivada num substrato que não segura a umidade no período muito quente e seco como está acontecendo por aí na região sudeste sul do Brasil agora no mês de janeiro tem muitas pessoas reclamando de sensação térmica de até 40 graus então eu já passei por isso e aqui na minha estufa o meu sombrito tinha 70% e aqui ó eu coloquei o outro por baixo da cobertura pra que asfalto pegasse menos sol mesmo assim gente no período muito quente eu regava todo dia quando teve mesmo o ataque de pragas teve dia que eu reguei de manhã e à tarde porque estava insuportável o calor sensação de 40 e na realidade tinha vez que estava 40 mesmo não era só sensação não tá então a rega a gente não tem assim uma tabela de rega eu vou regar duas vezes na semana que vai dar certo vou regar uma vez na semana que dá não tem como fazer tabela vai depender do tempo se está muito quente seco tem que regar mais se está mais fresquinho regar menos eu vou mostrar pra vocês aqui a cerâmica que eu reguei essas orquídeas ontem como nós já chegamos no período da chuva olha aqui parece que eu acabei de jogar água não evaporou porque está muito úmido como eu moro na Amazônia aqui a estação é diferente quando vocês estão sufocados de calor eu já estou com um lugar mais fresquinho quando vocês estão passando frio aí no sul eu estou morrendo de calor aqui é desse jeito porque eu moro na Amazônia que não faz frio esse ano fez dois dias de frio só né mas o cultivo é bem parecido gente quando está muito quente você rega mais quando está fresquinho rega menos vai depender do ambiente se você cultiva em área externa em orquidário que pega bastante luz que pega sol filtrado vai secar mais rápido mesmo no período da chuva tem que observar porque aqui não pega chuva né tem a lona agrícola vê aqui o esfagno é um ótimo indicador secou vou regar não importa que aqui embaixo esteja verde eu venho e rego e essas orquídeas que estão assim a mesma coisa aqui eu não coloco esfagno porque ela não gosta os defal não gostam de esfagno jasfala e anopes amam tem catlé que não gostam de esfagno jasfala amam então é só isso não importa quantas vezes na semana secou rega seja você o próximo a ser ouvido porque se vocês gostarem deste tipo de conteúdo eu vou estar sempre trazendo aqui várias perguntas em um vídeo só para ajudar todos vocês com todo amor e carinho eu agradeço a todos vocês meu muito obrigado de todo coração que Deus abençoe e até o próximo se Deus quiser é Tchau.